Vista grossa, passa pano, é coisa de gente sem vergonha, parcial, servos inúteis, vasos de desonra. Cala a boca, você não sabe o que você está falando, estúpido, ou bobalhão, você não sabe o que você está falando, rapaz. Recado aqui para Silas Malafaia, recado aqui para Marco Feliciano, recado aqui para toda pancada evangélica lá de Brasília. Ou vocês abrem a boca, ou Deus vai cobrar em vocês. Na omissão do justo a mentira prevalece, na omissão da verdade a mentira prevalece. Eu não estou dizendo para inventar história, eu não estou dizendo para difamar, eu não estou dizendo para caluniar, para fofocar, mas pecado e crime tem que ser denunciado. Se preparem, porque neste episódio vamos mergulhar de cabeça nas encrencas do pastor Silas Malafaia. Acredite ou não, a história que era para ser de fé e liderança virou uma novela com direito a profecias ignoradas e muita política pelo meio. E sim, Malafaia recebeu uma profecia fresquinha. Mas como era de se esperar, decidiu fazer ouvidos de mercador. Afinal, quem precisa de aviso de Deus quando se está confortável no palco político, né? Quer saber mais sobre essa saga de ascensão e queda? Vamos desmontar tudo isso com uma boa dose de humor crítico e reflexão. Prepare-se para descobrir como o que era para ser um ministério virou um show à parte. Aperte o play e não perca nada do episódio de hoje. Meus amigos e irmãos, sejam bem-vindos ao canal Motivado com Deus. No vídeo de hoje, Silas Malafaia, a queda profética que ele teimou em ignorar. Não esqueça de curtir e se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Veja até o final que temos uma surpresa que pode mudar sua história. Agora vamos ao vídeo. Silas Lima Malafaia. Esse camarada nascido em 14 de setembro de 1958, no Rio de Janeiro, até começou bem, entregando-se a Cristo e se formando em psicologia. Beleza. Mas aí, meu amigo, ele resolveu se casar com Elisete Santos, filha de um pastor da Assembleia de Deus, o José Santos. A coisa até parece digna, né? Mas é aí que a história começa a ficar esquisita. Malafaia. Com sua lábia afiada e aquele jeitão de quem adora um microfone, rapidamente foi consagrado pastor. Mas peraí, saber falar bonito e ter vocação verdadeira são duas coisas bem diferentes. Se liderar fosse só sobre ter boa oratória, qualquer vendedor de feira seria pastor também. Com o tempo, ele começou a ser chamado para debates religiosos na TV, se juntando a figurões como Edir Macedo. E, claro, não deu outra. Ele virou o queridinho da mídia no mundo evangélico. Agora, vamos combinar? Popularidade na TV não é selo de autenticidade no reino de Deus. A Bíblia é clara sobre quem realmente é chamado para liderar o rebanho de Cristo. Malaquias 1, 10 é enfático quando diz que Deus abomina cultos que são pura encenação. E, segundo a Pedro, 2, 3 nos alerta sobre falsos mestres que explorarão vocês com histórias inventadas. Será que o título de pastor vem de Deus ou do ego inflado de quem adora palco e holofotes? E outra, ser pastor não é profissão de showman. A palavra nos lembra, em Mateus 7, 15, que devemos tomar cuidado com falsos profetas que vêm vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores, quem é que está sendo glorificado aqui? Cristo ou o ego desses líderes que se acham os donos do pedaço? Não é a palavra do pastor nem do padre, não. O que manda é a Bíblia. E quem estiver fora dela, a Bíblia condena ou absorve. É a Bíblia. A Silva Popovic, o SBT, está abrindo a oportunidade para a gente falar. Porque a Globo e a Manchete baixaram o pau nos evangélicos, armaram e montaram programas e não nos chamaram para a gente falar. Eu sou de uma denominação que é a maior denominação evangélica do país. Que é a Assembleia de Deus. Que é a Assembleia de Deus. Baixaram o pau e nós ficamos lá sem poder ter o direito de falar. Então, eu quero agradecer ao SBT e à Silva pela oportunidade de vir aqui e defender a fé em Jesus. E a palavra, olha, quem não estiver enquadrado aqui, meu filho, vai dançar. Foi aí que a coisa realmente começou a escalar, meu amigo. Malafaia, o queridinho das polêmicas, viu seu ministério decolar de vez. Da noite para o dia, ele se transformou no astro dos púlpitos, o Beyoncé Gospel. Chamando mais atenção do que muita pregação séria por aí. Entre os anos 90 e 2000, não tinha igreja evangélica que não quisesse o homem no palco, fazendo aquele show de palavras. Mas será que essa fama toda veio de uma verdadeira unção ou de uma habilidade marota de saber o que o povo quer ouvir? A Bíblia, em 2 Timóteo 4, 3, já avisou que chegaria o tempo em que não suportarão a sã doutrina, preferindo ouvir o que coça os ouvidos. E olha aí, parece que estamos vivendo exatamente isso. Mas e o foco em Cristo, hein? Será que com tanto holofote em cima de si, ainda dá para lembrar de Mateus 23, 12, que diz que quem se exaltar será humilhado? Fica a dúvida, ministério ou espetáculo? E eu disse aqui algumas facetas do que eu entendo por um crente cheio do Espírito Santo. Crente cheio do Espírito Santo é aquele que imita a Cristo. Só estou repetindo o que eu falei na primeira aula. Crente cheio do Espírito Santo é aquele que teme ao Senhor. Crente cheio do Espírito Santo é aquele cujo o espiritual predomina em relação ao material. E crente cheio do Espírito Santo, ele tem uma alegria que interfere nas circunstâncias da vida. Promover a paz. Romanos 12, 18. Se possível, quando estiveres em vós, estende paz com todos os homens. Paulo está dizendo assim, olha, se depender de você, quando depender de você vai ter paz sempre. Porque de vez em quando, quando depende dos outros pode não haver paz. O outro quer uma guerra com você, você não quer guerra. Você não faz a guerra, mas o outro pode promover. São Paulo diz, olha, se depender de você, vai haver paz. Tem gente que é arteiro na igreja para arrumar confusão e guerra. Jogar um contra o outro. Jogar pastor contra o membro. Membro contra pastor. Família contra família. Promova a paz. Cala a boca. Você não sabe o que você está falando, estúpido. O bobalhão. Você não sabe o que você está falando, rapaz. Para você, essa fala do contraditório Silas Malafaia é de uma pessoa que promove a paz. Cala a boca. Você não sabe o que você está falando, estúpido. O bobalhão. Você não sabe o que você está falando, rapaz. Com a fama subindo a cabeça, Silas Malafaia decidiu que pregar não era o suficiente. Afinal, quem resiste a uma boa oportunidade de virar empresário, né? Fundou a Associação Vitória em Cristo. Uma editora e gravadora chamada Central Gospel. E, claro, um programa de TV que durou nada menos que 40 anos. Um baita reality show gospel. Onde o foco em Jesus parece ter sido trocado pelo Evangelho da Prosperidade. Sim, esse mesmo que promete dinheiro fácil, mas esquece de falar sobre carregar a cruz. E o que rolou depois? O previsível, claro. Ele começou a se enredar em polêmicas. Trocando o Evangelho genuíno por esse conto de fadas financeiro, que mais parece uma pirâmide do que uma doutrina. Já dava para prever que essa troca ia custar caro. E não demorou muito para a sua imagem, antes respeitada, começar a desmoronar. A própria Bíblia, em Mateus 6, 24, nos alerta. Não se pode servir a dois senhores. Não dá para servir a Deus e ao dinheiro. Parece que o pastor pulou essa parte da leitura. Quando o sogro, o pastor José Santos, faleceu, Malafaia herdou o posto de líder da Assembleia de Deus no Rio. Mas o que fez logo em seguida? Pulou fora da CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus, e tratou de rebatizar a igreja. Agora chamada Assembleia de Deus Vitória em Cristo, ou ADVEC. Um nome de marca registrada, quase corporativo. E olha só que surpresa, ou não. Então, envolvido em mais polêmicas que novela das nove, o pastor resolveu dar uma guinada. E abandonou a famigerada teologia da prosperidade. Mas claro, sem perder o faro para poder e influência, mergulhou de cabeça na política. Se tornou um ativista fervoroso dos valores cristãos e da família tradicional. Mas será que essa mudança de rota foi motivada pela Bíblia ou pelo desejo de manter a relevância? Vale lembrar Romanos 12, 2, que nos diz para não nos conformarmos com o mundo, mas sermos transformados pela renovação da mente. Aqui, parece que a transformação foi outra. Sabe o que fica no ar? A pergunta que não quer calar? Estamos vendo um pastor de verdade? Ou só mais um líder que soube se reinventar quando o mercado começou a apertar? Eu vou citar pela última vez o que está aqui, ó. Ó, é isso aqui. O que vale é isso aqui. Negócio que o juiz deu canetada, pode dar canetada para o que quiser. Eu quero saber isso aqui. É a Constituição. Então, eu vou aqui sugerir a deputada Érica Cocay, que está aqui. Deputada, faz uma PEC para mudar isso aqui, ó. Parágrafo 226, artigo 3º. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e mulher como entidade familiar. Isso aqui é a Constituição. E lá estava Malafaia, em um de seus famosos congressos Fogo para o Brasil. Como de costume, rodeado por holofotes e uma plateia fervorosa, No meio desse evento, recebe uma profecia bombástica do pastor Gesiel Gomes. Algo tão impactante que parecia até roteiro de filme. O discurso, claro, foi revestido com toda aquela aura de mistério e poder que prometia mudar os rumos da nação. A tal profecia falava de mudanças que se concretizariam mais tarde, durante o governo de Jair Bolsonaro. Coincidência? Conveniência? Ou será que estamos testemunhando mais uma vez o uso das escrituras para apoiar agendas políticas? O que a Bíblia nos alerta sobre isso? Em Jeremias 23, 16, Deus já nos avisa para ter cuidado com os falsos profetas que espalham suas próprias visões e não o que realmente vem do Senhor. Agora, é curioso como certas profecias se alinham perfeitamente aos ventos da política e aos interesses de quem está no poder, né? Será que esse tipo de profecia é de Deus ou apenas mais um jeito esperto de fortalecer laços com os poderosos da vez? Em 2 Pedro 1, 20 a 21, a palavra nos lembra que nenhuma profecia da escritura provém de interpretação pessoal. Mas dos homens movidos pelo Espírito Santo, será que foi esse o caso aqui? Ou estamos mais uma vez diante de uma jogada de marketing espiritual? Afinal, parece que a palavra profética encaixou certinho no contexto do governo. Mas a verdadeira questão é, isso foi um cumprimento divino ou uma leitura política astuta? No meio da mensagem que ele estava pregando, ele parou, eu estava atrás, eu estava em uma posição de 5ª fila ou 6ª. Ele parou e disse, Silas, filho de Gilberto Malafaia. Não tinha jeito, só tem eu. Ele disse, te prepara que Deus vai te usar na nação brasileira. Como já diz aquele velho ditado, dê poder a um homem e verá quem ele realmente é. No caso de Silas Malafaia, o ditado virou uma profecia autorrealizável. Com o poder em mãos, o que era para ser um ministério pastoral virou um verdadeiro circo político. Em vez de ser lembrado como um pregador do evangelho, Malafaia se perdeu no caminho e se tornou mais um ativista político do que um pastor de igreja. O resultado? A ruína total de sua credibilidade ministerial. Ao invés de pregar sobre o reino de Deus, ele começou a flertar com os reinos deste mundo, Se envolvendo em embates com nomes como Pablo Marçal, o ex-presidente Jair Bolsonaro, o pastor Marco Feliciano, o deputado Nicolas Ferreira e por aí vai. Briga com um, discute com outro. Virou quase uma novela de rivalidades, só que sem final feliz. A imagem de Malafaia, que já foi respeitada, agora está completamente saturada. E como o apóstolo Paulo nos lembra em Gálatas 1, 10, Se eu ainda estivesse tentando agradar aos homens, não seria servo de Cristo. A quem Malafaia está tentando agradar agora? O homem que um dia foi visto como uma voz forte na igreja, agora é visto por muitos como mais um político no meio da confusão. E como sempre, a Bíblia nos alerta em Mateus 7, 16. Pastor Silas, nós respeitamos o Senhor. Nós temos um apreço pela sua pessoa. Mas nessa eleição para a cidade de São Paulo, fica claro que os seus ataques, o seu descontrole e a sua falta de discernimento, de temperança, está ultrapassando todos os limites. Apesar de todas as controvérsias, Malafaia ainda se agarra ao que restou de sua influência. Mas, olha só, até isso pode estar por um fio. Recentemente, o pastor da Adevec recebeu uma profecia alertando-o sobre seu envolvimento na política. É como se até o céu estivesse dizendo, Cuidado, meu filho, o caminho que você está trilhando pode te levar a um beco sem saída. Agora, será que essa profecia foi um aviso divino? Ou apenas o reflexo de quem já enxerga um naufrágio iminente? A Bíblia é bem clara quando se trata de misturar a missão pastoral com os interesses deste mundo. Em 2 Timóteo 2, 4 está escrito, Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. E parece que o pastor está mais preocupado com os rolofotes da política do que empregar o genuíno evangelho. Será que ele vai ignorar mais esse alerta? Ou, quem sabe, o poder e o palanque falam mais alto do que a voz de Deus? Eu sou apenas um cível servo, mas Deus mandou a Bíblia, vou dizer, Pastor Silas Malafaia, volte ao primeiro amor do teu ministério, homem. Porque se não voltares às primícias do que eu te escolhi, eu, Senhor, tratarei contigo. Assim, diz o Senhor, Te lembra, homem, há mais de 20 anos atrás, o que eu tenho feito na tua vida, te dê conhecimento ao nível de Brasil, te dê conhecimento ao nível de mundo. É para tu pregar a minha palavra, é para tu pregar as minhas verdades. Não volte atrás do que eu falei contigo. Não retroceda, homem, no que eu te chamei para tu pregar a palavra. Porque te envolve com coisas futas, homem. Amando, vassúria. Que eu não mandei tu te envolver. Calamantar a bagaçúria. Porque tu brincas com a minha palavra. Volte ao primeiro amor do teu ministério. Escute nessa noite o que Deus fala contigo, homem. Volte às primícias. E deixe que eu tomo conta de tudo. Eu sou Deus que ainda administra essa razão. Se você quer a direção de Deus para a sua vida, número um. Obedeça! A nuvem anda, Israel anda. A nuvem para, Israel para. A nuvem vai para a direita, Israel vai para a direita. A nuvem volta para a esquerda, Israel volta para a esquerda. Anda para frente, anda para frente. Anda para trás, volta para trás. Obedeça a Deus! Obedeça! Obedeça! Aleluia! Aleluia! Obedeça, irmão! Aquele texto célebre de 1 Samuel 15, 22. Tem o Senhor mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que em que se obedeça a sua palavra? É melhor obedecer do que sacrificar! Por fim, só nos resta mesmo orar, porque a situação está complicada, viu? Malafaia, que começou como um pastor fervoroso, parece ter tomado uma curva bem drástica no caminho. E não foi das melhores? Mas, e vocês, o que acham dessa transformação? O cara foi de líder espiritual a praticamente um político com microfone de pastor. Deixe sua opinião aí nos comentários, porque esse debate promete render. Será que ele ainda tem salvação no ministério, ou o foco agora é outro? Vamos conversar, e claro, até o próximo vídeo. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever para continuar acompanhando tudo por aqui. Chegamos ao final desse vídeo, mas antes, quero compartilhar uma oportunidade incrível para você e eu estou aqui para te mostrar como. Se você tem interesse em conhecer essa oportunidade, acesse o link na descrição e no primeiro comentário do vídeo e tire suas dúvidas. Acredito que essa oportunidade pode ser a chave para a sua independência financeira. Você já se perguntou o que a Bíblia tem a dizer sobre dinheiro e riqueza? Você já desejou ter um guia prático e espiritual para a gestão financeira? Apresentamos Finanças Segundo a Bíblia. Os Ensinamentos de Jesus. Um e-book que combina a sabedoria bíblica, ensinamentos de Jesus e conselhos práticos para ajudar você a transformar sua vida financeira. No capítulo 1, exploramos os fundamentos da gestão financeira na Bíblia, com citações bíblicas sobre dinheiro e riqueza. No capítulo 2, mergulhamos nos ensinamentos de Jesus sobre finanças, com histórias e parábolas que têm aplicações práticas na gestão financeira moderna. No capítulo 3, oferecemos dicas práticas e conselhos para a gestão financeira e discutimos como essas dicas se alinham com os ensinamentos bíblicos. No capítulo 4, apresentamos exemplos reais de pessoas que aplicaram esses princípios e como esses princípios transformaram suas vidas financeiras. Ao fechar este livro, você não está apenas terminando uma leitura, mas embarcando em uma jornada de transformação financeira. Então, vá em frente. Abra seu coração para a sabedoria bíblica. Aplique esses princípios à sua vida e veja como Deus pode transformar suas finanças e sua vida de maneiras que você nunca imaginou. Finanças Segundo a Bíblia, os ensinamentos de Jesus. Disponível agora. Clique no link abaixo, adquira seu e-book e transforme sua vida financeira com os ensinamentos de Jesus. Se você apreciou este conteúdo, por favor, deixe seu like e inscreva-se. Seu apoio também é nossa motivação. Não esqueça de ativar o sino de notificações para receber as atualizações dos nossos vídeos mais recentes. Se pode e quer, ajude-nos. Entre para o Clube de Membros no botão abaixo do vídeo. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada épica através das páginas da Bíblia. Continuamos juntos, homens e mulheres, jovens e crianças, voando para novos horizontes rumo à eternidade. Que vocês busquem sempre a graça de Deus e vivam em sua luz. Que a paz e a sabedoria estejam com vocês. Obrigado a todos e espero vê-los em nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Que Deus abençoe suas vidas. Amém. Um grande abraço.